Quando se fala de monopé se fala de KingJoy Com espuma para melhor pegada e segurança e rosca padrão de 1 quarto e 3 oitavos Hoje eu apresento o K326 e o K306 Com travas de torção nas suas pernas e 6 seções, o K306 é feito totalmente de liga de alumínio O K326 também vem com travas de torção e 6 seções de pernas e ele é feito totalmente de fibra de carbono Os dois tem a altura máxima de 1,50m E a sua mínima de 39cm O K326 suporta uma carga máxima de 20kg Já o K306 suporta uma carga máxima de 10kg Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal